Então minhas divas, a receitinha de hoje vai ajudar a engrossar os fios que estão fininhos por conta do uso excessivo de fontes de calor ou de químicas, também vai encorpar as pontinhas do cabelo que estão quebrando com facilidade, enfim, essa é uma das receitas mais fáceis que você pode fazer em casa para ajudar na recuperação dos fios. O primeiro ingrediente que eu irei utilizar aqui é o agar-agar, que é uma gelatina de origem vegetal que traz muitos benefícios para o cabelo. Vocês encontram o agar-agar em lojas de produtos naturais e ele pode ser substituído pelo colágeno hidrolisado ou até mesmo pela albumina, tá bom? Aqui eu tenho uma colher de chá e vou dissolver com um pouquinho de água morna como vocês podem ver aqui. Eu vou precisar também do mel. Esse sachêzinho que eu vou colocar equivale a uma colherinha de chá, tá bom? Vocês também podem utilizar o mel de babosa, o mel de cenoura ou qualquer outro melzinho que a gente costuma fazer em casa e que também são excelentes para o cabelo. Agora eu coloco no olhômetro mesmo uma colher de chá de óleo vegetal. Vocês podem usar o óleo de rícino, que é muito bom para encorpar os fios e pontas. Esse aqui que eu estou usando é o meu óleo bomba com feno grego e gergelim preto, que já tem vídeo aqui no canal. E por último, é só acrescentar a quantidade necessária de máscara capilar para o seu cabelo. Antes de aplicar, eu lavei o cabelo com shampoo e retirei bastante o excesso de água. Apliquei enluvando bem e caprichando principalmente nas pontinhas. Em seguida, é só colocar uma touca e deixar agir de 40 minutos a 1 hora. Após o tempo de pausa, é só enxaguar, condicionar e finalizar normalmente. E essa receita pode ser usada por todos os tipos de cabelo e vocês podem fazer uma vez a cada 10 dias, ok, amores? E eu vou ficando por aqui, deixo um super beijo e encontro vocês com outras dicas capilares lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo, tchau!